...como variador, até agora ainda vindo da oposição nessa casa, quiser ser presidente da oposição, e não tem até alguma hora, para que você se avance a mim com esse presidente dessa casa. Não tem questão pessoal contra você se avance, porque é o meu lado, e consiga que a gente pudesse eleger o presidente do lado da oposição. Mas como infelizmente não é o processo, e não tem muita diferença nenhuma com o senhor, meu problema não é contra ele da boa, ele não tem essa casa, ele faz a posição ao terceiro municipal, e como vossa excelência é candidato, e dá-teu o decreto, eu, como disse anteriormente, não tem até a última hora. Mas isso não impede de eu vir aqui e desejar que vossa excelência possa fazer aqui um bom trabalho, nesse processo, em torno de senão, em torno de dito, e aqui sem tecnologia nenhuma. Então, para que isso aconteça? Porque é bom que o Legislativo Municipal, é bom para os vereadores, é bom para o município de Santo Filomeno. Então, fui derrotado, mas não estou abaixando a cabeça. Quero dizer que ninguém tem que precisar de mim, como vereador, e como líder da votada, até o momento, da oposição, para mandar comigo, para que a gente possa fazer um bom trabalho na Câmara Municipal de Santo Filomeno, que eu faço parte, como o emprego que pôs me concederam aqui o mandato, como vereador, por nós que representam o Instituto Municipal de Santo Filomeno. Então, quero dizer que pode mandar comigo, pegando a bola de bola aqui, porque tiver aqui, que questões internas e externas da casa, pode mandar com o vereador que nos fala. Muito obrigado, boa tarde a todos. Legenda Adriana Zanotto